Meus amigos, eu preciso comentar com vocês a notícia trazida hoje no Estadão sobre a surpreendente evolução patrimonial do ministro Antônio Palocci. A gente sabe que alguns governantes, ao chegarem ao poder, adquirem o poder do rei Midas, onde põe a mão e transforma em ouro. Agora, a evolução patrimonial, tão espetacular que o jornal informa, exige que o ministro venha a público dizer como é que ele conseguiu um milagre. Ele que é médico de formação e que não tinha grandes patrimônios antes de entrar na vida pública. Outra coisa que eu achei surpreendente foi a fala do ministro Sepúlveda Pertence, que hoje ocupa o cargo do governo, que é o resumo do cinismo das pessoas que estão na vida pública sob o governo do PT. Ele disse o seguinte, ele que ocupa a comissão de ética pública da presidência, olha só. Ele disse, não nos cabe indagar a história da fortuna dos pobres e dos ricos que se tornaram ministros. Fortuna dos pobres, que expressão mais inadequada. Pobres normalmente têm infortunios, não fortunas. Agora, os ricos precisam se explicar, especialmente aqueles que enriqueceram de maneira muito rápida, como é o caso do ministro Antônio Palocci. Eu sei como foi. Você que me ouve sabe, mas a gente não pode dizer. Quem operou o Messalão, quem operou aquelas licitações que caíram nas malhas do Tribunal de Contas lá em Ribeirão Preto. A gente sabe como é que essas coisas funcionam. Agora, o ministro teria que ter uma boa história para contar a opinião pública. Será que nem isso ele tem? Meus amigos, o momento que a gente vive na nossa história, o momento político, é muito, muito deprimente. A vida pública desceu a um nível que eu, com meus conhecimentos de histórias que não são grandes, lhes digo, eu não tenho paralelo para comparar com o que está havendo. É uma pouca vergonha.